Música Donas de casa, funcionárias, mães e por que não empreendedoras. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018 mostrou que em Sergipe havia quase 100 mil proprietárias de empresas, ou seja, 34% do valor total de empresários no estado. Mas as mulheres precisam sobreviver ao preconceito que ainda existe. Nessa mesma pesquisa realizada pelo IBGE, é possível ver a diferença salarial. Os homens chegam a ganhar 30% mais do que as mulheres para ocupar o mesmo cargo. A raiz desse preconceito pode estar relacionada ao artigo 242 do Código Civil de 1916, que trazia que para realizar determinadas ações, como por exemplo, exercer a profissão, as mulheres tinham que pedir autorização aos maridos. Nos dias atuais em Sergipe, de acordo com a junta comercial, das quase 80 mil empresas abertas, cerca de 60% são chefiadas por mulheres. Assim como o Brasil, Sergipe tem bons exemplos de mulheres de negócios. Sônia Viana é um deles. Seu empreendedorismo nato começou a se revelar aos 13 anos, quando ela deixou de ser uma vendedora de bananas, ajudante da família, para comprar sua própria banca de frutas no mercado municipal de Aracaju. Ela nem sonhava que construiria uma das maiores padarias do estado de Sergipe. Quem vê sua empresa nos dias atuais, simplesmente não imagina que para chegar até aqui, a empreendedora trilhou um longo caminho, cheio de obstáculos que foram vencidos com sorrisos e muita fé. A dificuldade tem, mas o que a gente tem que ter acima de tudo? A gente tem que ter foco, primeiramente fé em Deus e foco. Às vezes eu escuto mulheres assim, cheguei e falo assim, Sônia, eu tenho tanta sequela, tenho tanta tristeza no meu peito das coisas que eu já passei na minha vida e assim, eu louvo a Deus porque em meio às minhas tristezas, eu não fiquei com sequela. O primeiro convite que eu recebi foi da Energisa para contar a minha história para 300 mulheres lá. Moço, foi um sucesso. Eu cheguei e chorei quando eu terminei, porque assim, muitas mulheres vinham e perguntavam, Sônia, como é que você superou essa área? Como é que você superou essa área aqui? Então, hoje eu posso assim, ter entendimento que eu passei assim, como uma rainha, eu posso dizer, sem sequela. Para empreender, é preciso enxergar as necessidades do mercado. E foi justamente isso que Ivana Torres fez. Ela tem uma empresa de saúde há 20 anos. Seu crescimento foi acontecendo aos poucos. Como enfermeira, ela foi buscando soluções para os problemas percebidos no seu dia a dia. Em 2018, por exemplo, ela comprou uma ambulância para atender sua própria demanda. Mas ela viu que as outras empresas estavam procurando seus veículos para alugar. Hoje ela tem 12 ambulâncias totalmente equipadas. Eu entendo que tudo isso que foi feito nesses 20 anos de empreendedorismo veio dessa decisão de respirar tudo aquilo que eu faço. Mas, sem dúvida, veio das grandes pessoas que estão em volta de mim e do meu trabalho propiciando esse crescimento. Sem bons relacionamentos, o empreendedor não chega a lugar nenhum. Sem bons colaboradores, o empreendedor não chega a lugar nenhum. Porque a liderança advém do fato de que você contamina as pessoas do seu objetivo. Se você não contaminar as pessoas para aquilo que você sonha, para aquilo que você pensa, para as suas metas, você não vai chegar a lugar nenhum. Ivana disse que sentiu preconceito no início da sua trajetória como empresária. Mas o trabalho que ela realizava acabou inibindo qualquer tratamento diferenciado por ser mulher. Ela também teve que driblar as dificuldades. As dificuldades são de aprendizado. Você tem que estudar para fazer. Aliás, você tem que continuar estudando o tempo todo. Hoje eu me vejo fazendo MBA de gestão em finanças, por exemplo. Porque preciso aprender tudo isso. Até hoje, Ana Maria é o alicerce de sua família. Junto com o esposo, ela abriu um restaurante em uma universidade particular de Aracaju. Todas as refeições eram feitas por ela. Mesmo chegando em casa quase meia-noite, ela ainda precisava fazer as tarefas do lar. Hoje ela cuida das finanças da casa. Muito organizada, ela sabe de cada custo da família. Tudo que eu faço é planejado. Se eu sei que tenho X para receber esse mês, então, diante desse valor, eu já vou fazendo todo o meu orçamento. Conta de energia, de água, minhas compras do mês, o meu lazer. Tudo isso eu já vou anotando em pasta e organizando para quando eu chego a receber esse valor, eu já sei como vou distribuir. Assim como milhões de brasileiras, Ana Maria tinha jornada dupla. Depois do trabalho, tinham os afazeres domésticos. Nada de descanso, nem nos finais de semana. Justamente por isso, ela disse que ser empresária é muito mais difícil para a mulher. Porque a mulher tem que se desobrar, né? A mulher tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho. E o homem, não. O homem, eles são mais acomodados. Ele faz o trabalho dele, externo, e o interno, ele não quer saber. E nós, mulheres, temos que ser mulher 24 horas e se tivesse 48, nós iríamos para os 48. O valor da mulher que trabalha não está apenas em ser empresária. Está na busca por alimentar seus filhos. E isso, Dona Maria José fez com muito amor. Ela teve 15 filhos. Seu esposo faleceu quando muitos ainda eram pequenos. Ela se viu sozinha na luta para ganhar o sustento deles. Foi vendendo frutas, o que faz até hoje que ela conseguiu criá-los. Eu vendia frutas, já vendia com o meu marido, né? E a pensão dele. E eu sofri muito, mas passava muito. Não dava, porque não dava mesmo. Tanto o filho passar de comer, não dava. Mas chegava um, me dava uma coisa, chegava outro, ajudava, um ajudava, um filho ajudava. E eu criei. Eu criei não, Deus criou. Foi com muita dificuldade, mas você não conseguiu. Consegui. Consegui. Botava para estudar, naquele tempo a gente dormia na porta do colégio para matricular os filhos. Eu ficava, eu dormia na porta do Hollenberg. No dia que era para dormir aqui no DNR, eu ia dormir na porta do DNR, mas as outras para estudar. Com mais de 40 netos e mais de 30 bisnetos, Dona Maria José é uma verdadeira matriarca, admirada por todos da sua família. Sua luta resultou em uma família unida e com mulheres de força. Foi muito sofrimento, mas a gente venceu e a gente está vendo o resultado. Como ela falou, botou a gente não em escola, mas a gente era negociante. Então, todo mundo se ajudar a negociar, para ajudar a arranjar o pão de cada dia. Minha avó é uma heroína e superação em tudo. Como agora passaram a chefiar suas famílias, as mulheres acabam optando por abrir o próprio negócio por necessidade de manter a família. E para os especialistas, isso é um risco. Ainda são áreas de baixo valor agregado, não é uma área de startup, não é uma área de inovação, são poucas que fazem isso. Mas a sua grande maioria, elas acabam trabalhando na área de moda, alimentação e beleza. E teria um motivo de elas estarem mais seguindo por esse caminho? É a questão da necessidade mesmo? Então, essas empreendedoras, o perfil delas que a gente observa, é um perfil de mulheres que, na sua grande maioria, são chefes do seu próprio domicílio, são responsáveis financeiramente por aquela casa e encontram-se desempregadas. Então, o que é que acontece? Elas veem a oportunidade de tentar sair dessa zona de desemprego, de falta de renda para suprir as necessidades da família e acabam abrindo esse negócio dentro da própria casa. Então, assim, elas não fazem um planejamento, elas não tentam se capacitar um pouco mais sobre gestão, sobre esse planejamento, não fazem um estudo de mercado. E aí, elas empreendem realmente por essa necessidade. Algumas características das mulheres são positivas na hora de empreender. Primeiro de tudo, elas são bastante destemidas. É uma coragem, assim, é essa força da mulher de tentar vencer, de tentar superar. Então, é o primeiro ponto positivo que eu vejo de começar a fazer essa mudança de paradigma da sociedade, né? Porque a gente sabe que é uma ruptura cultural, né? De, ah, porque mulher tem que estar em casa, mulher tem que ser assim. Então, elas vêm com esse ímpeto de mudar essa parte cultural. E quando elas procuram o SEBRAE, você já começa a ver o interesse por uma questão de planejamento estratégico, por uma questão de gestão financeira, por uma questão de gestão de marketing. Então, você começa a ver que, por mais que elas tenham essa necessidade, elas querem ter essa necessidade, mas elas querem também se especializar nisso, para que realmente comecem a ter um empreendimento de forma mais sólida. Entendendo a importância da independência econômica das mulheres, a deputada Maria Mendonça fez um projeto que institui políticas públicas para o estímulo do empreendedorismo feminino no Estado. O projeto de lei nº 8.629, de autoria da deputada Maria Mendonça, do PSDB, trabalha a mulher empreendedora em quatro eixos. Primeiro, a educação transformadora, porque sem educação não se consegue nada. E aí as escolas vão trabalhar, as universidades, as unidades de ensino médio vão trabalhar com seus alunos, preparar essas mulheres para empreender. E esses eixos, o segundo que seria a difusão tecnológica, porque hoje a tecnologia, ela está, quem não se inserir nela, está fora do mercado. Então, ela vai trabalhar no sentido de agregar valor, de conseguir fazer com que a economia possa crescer na sua empresa através da internet, da via digital. E o outro é a linha de crédito, porque sem o recurso ela não tem como montar seu negócio. Então, trabalhar essa linha de crédito no banco da nossa gente, o Banese, que pudesse, de fato, estar garantindo esse crédito para que ela pudesse abrir seu negócio. E, a partir daí, nós teríamos a capacitação técnica, porque sem isso não seria possível. E de como se daria essa capacitação? Concursos a curto, médio e longo prazo que pudesse prepará-la para essa função, empreender. Legenda Adriana Zanotto